E eu quero tomar esta noite, no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, capítulo 16, os versículos de número 12 até o 15, para nossa reflexão esta noite. Demos o seguinte, palavras do Senhor Jesus, ainda tenho muito o que vos dizer, mas não podeis suportá-lo agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade, e não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, pois receberá do que é meu, e o anunciará. Meus irmãos, essas palavras são palavras proferidas por Jesus Cristo naquele período, naquele momento, naquele tempo, que ele falou mais diretivamente, mais especificamente, ao grupo dos apóstolos. Logo após a ceia em Betânia, no capítulo 13 ao 17 do Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, Jesus está falando com os apóstolos. E aqui, no capítulo 15, inclusive, aqui no 16, Jesus está, de certa forma, e muito diretivamente, então, não de certa forma, dizendo a igreja que ela sofreria, como de fato sofreu, e sofre ainda hoje, uma terrível oposição do mundo à sua volta. E, especialmente nos escritos do apóstolo João, a palavra mundo tem diferentes conotações. Às vezes fala do mundo como o universo criado, o cosmos criado por Deus, mas fala do mundo como o sistema deliberadamente montado e orquestrado para se antipor, para se antagonizar, contrapôs ao Evangelho da Graça de Deus. Jesus chega a dizer que, o mundo e esse sistema, então, odiaria o servo de Deus. os filhos, os filhos dos senhores, e faria isso exatamente por eles não pertencerem mais ao mundo. No capítulo 15, ele vai elaborar questões nesse aspecto, e no capítulo 17, ele ora ao pai pedindo para que, no mundo, ele guardasse os seus. Ele chega a dizer ao pai, na oração sacerdotal, ou na oração do João 17, de que não era a sua intenção, e nem ele estava pedindo para que o pai os tirasse do mundo, os isolasse do mundo, os alienasse da realidade à sua volta, mas que, no mundo, os protegesse, os guardasse do mal. Nós estamos iniciando nesse, iniciou-se anteontem, uma série de estudos, lições da nossa EBD, voltadas à doutrina da igreja, não é, pastor Lúcia Hermano Batista? Que eu penso que, dentre todas as outras doutrinas que constituem o conjunto de verdades da nossa fé, é a mais urgentemente necessária para o nosso tempo hoje. Em função de que, talvez pela beligerância e o trânsito neste mundo, e o fato de não sermos do mundo, mas ainda permanecemos no mundo, às vezes até inconscientemente, imperceptivelmente, a gente vai perdendo aquela luz, aquele entendimento, aquela compreensão, do que é efetivamente a igreja. Assim, um artigo definido, feminino, singular, a igreja conforme conceituada e definida aqui pelos evangelhos e pelo Novo Testamento. Fato é, que nos dias atuais, no vulgo, no comum, no ordinário, para até usar, pastor Otacílio Arraes, uma frase do que o Espírito Santo, pensasse que, eu não sei se jocosamente, ou mais contundentemente, usou, em referência, a uma mistura de gente, que saíram com os judeus, do Egito, em demanda da terra prometida, lá no, capítulo 11 do livro de números, se não estou enganado. Tem uma versão da Bíblia, pastor Olímpico, que chama, aquela gente, usa uma palavra, gentália, plebe. Pastor, mas tem essa Bíblia, tá, na Bíblia. Gente que não sabe o que é, nem porque é, nem como efetivamente ser, embora imagine ser, e sem saber, para onde estão indo. Sem saber o que são. E aquela gente, causou uma série de problemas, para Moisés, porque era uma mistura de gente. Gente que, experimentara, da parte do Senhor, extraordinários, incontestáveis milagres, e sempre milagres, beneficiadores, para aquela gente, e toda aquela gente, que quem está na igreja, e até perto da igreja, usufrui da bênção dos senhores, mas viviam reclamando, irmão Wagner. Aquela coisa de ter saído do Egito, mas não permitiu, que o Egito saísse deles. Tem um comentarista, daqueles livros lá, do Pentateuco, parece comentando, a Deuteronômio, diz que Deus, é, exatamente onde, que diz que, dali, até a terra prometida, eram apenas mais, onze dias de jornadas, mas eles não conseguiram chegar, porque tinha a alma vendida, ao engano. e, às vezes, a gente não percebe isto. Que nem tudo que Deus dá, ou nos dá, ainda que atendendo, certas petições, e as petições, mais para o lado da reclamação, são benéficas. eles buzinaram tanto, na cabeça de Moisés, que queriam carne, desejavam carne, e, estressaram o homem de Deus, que Moisés, falou com Deus, Deus falou, avisa essa gente aí, que eles vão comer carne, até sair pelas narinas, é isso que eles querem? É bom, mais do que bom, às vezes é conveniente, e até bom para nós, que Deus não atenda, todas as nossas petições, como nós, nossos desejos, como nós desejamos, como nós queremos. Moisés até chegou, porventura, o senhor mataria, todos os animais do mundo, para dar comida, para essa gente toda aí, dois milhões e meio, três milhões de pessoas, aproximadamente, se a gente multiplicar, os quinhentos e três mil, e quinhentos e cinquenta, seiscentos e três mil, e quinhentos e cinquenta varões, por três, por cinco, e os varões, eram contados, só de vinte anos, até os cinquenta, fora, as crianças, adolescentes e jovens, fora os idosos, e as mulheres, vamos botar, três milhões de pessoas, ou mataria, todos os peixes aí, dos oceanos, para dar carne para essa gente, Deus olhou para você, porventura, minha mão encolheu, eu não tenho mais poder, a Bíblia diz que naquela noite, chegou voando, sob o arraial do povo de Israel, codornizes, aves migratórias, e voando a cerca de um metro e meio, dois metros de altura, e eles foram metendo o pilongo, e matando, e tal, e a Bíblia diz que a carne ainda estava entre os dentes, começaram a morrer, parece que vinte e três mil pessoas morreram naquela praga, e o Filho Santo falou para Moisés, coloca aí, uma palavra chamada, que brote ratavá, que significa que brote ratavá, sepulcros do desejo, quando a gente não tem o Espírito Santo, conforme eu quero fazer umas reflexões aqui, tem muita gente morrendo nos desejos, desejos que não são necessariamente ruins em si mesmos, aí ficou lá registrado lá, o que brote ratavá, sepulturas do desejo, isso porque aquela gente, como eu introduzi aqui, não entendeu que, deixando o Egito, é preciso de deixar o Egito para trás, não tem problema nenhum, como esse texto, esse contexto está nos dizendo, a igreja do Senhor viver no mundo, e a gente precisa estar no mundo, que a nossa tarefa é no mundo, nós acabamos de estudar, o segundo trimestre aí da nossa EBD, a última lição foi o Marco 16, aqui o pastor Isaías da Silva Negrão, que labora e lida nessa área há muito tempo, entende disso muito mais do que eu, quando ele falou, ide por todo mundo, pregai o evangelho, a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, e esses sinais seguirão os que crerem, engraçado que lá, a palavrinha traduzida, por, riper, que está regendo o verbo ios, que lá no original, está no participo presente, e aqui no nosso português, esse tempo corresponde ao gerúndio, ao processo, ele está dizendo, a medida que estiver dizendo, indo, a medida que for diz igreja, a medida que agir diz, e atuar diz no mundo como igreja, pregai, que o imperativo está no verbo pregar, e não no verbo ir, e aí ele disse, eu vou capacitar vocês, porque o senhor da igreja, quando ele dá um comando, ele dá uma ordem, ele dá também a capacitação, para o cumprimento da ordem que ele dá, ele diz, eu vou liberar, e esses sinais, o semeiam, no caso lá, o plural, pastor Fernando, o semeia, os sinais, esses sinais, não aqueles, esses sinais, seguirão aos que crerem, aí ele liberou, graça e poder, para cinco, áreas, de milagres, esses sinais, seguirão aos que crerem, meu nome, o que que diz? O que que diz lá? Como? Ah, o primeiro é, ele vai dizer, em meu nome, expulsarão demônios, ele está dizendo, cuidado, que nessa atuação, de vocês aí no mundo, vocês vão lidar, com, o mundo invisível, o mundo espiritual, de demônios, por isso eu vou dar poder, para vocês, expelir, expulsar, demônios, cuidado também, até porque, o elemento lá, o chefão, desse mundo maligno, caracterizado, e marcado, por demônio, é o pai da mentira, vocês vão precisar, lidar com, serpentes, não é, porque é para isso, beberão, alguma coisa mortífera, se beberem, na verdade, não é que beberão, se beberem, alguma coisa mortífera, certamente falando, pastor Lúcio, das ideologias, dos múltiplos venenos, próprio desse sistema, chamado mundo, do mundo, caracterizado, pela mentira, ideias, teorias, ideologias, inclusive, teorias religiosas, eu vou mais, mais específico ainda, pastor Ricardo, é teólogo, e entende de teologia, mais do que eu, teorias, teológicas, montadas, que são, perigosos, venenos, e se beberem, alguma coisa mortífera, a gente entende, tudo, como se fosse, literalmente, ele não está dizendo, que a gente, ia procurar serpentes, igual, alguns armalucados, por esse mundo, afora, e pego em cascavel, para demonstrar, que Jesus é poderoso, olha aqui, não, Paulo na ilha de Malta, não ficou procurando serpentes, para demonstrar, para os maltenses, ou os habitantes da ilha, que Deus estava com ele, ele estava trabalhando, recolhendo algum, alguma lei, alguma coisa, para manter acesa a fogueira, por causa do frio, e enquanto trabalhava, esse uma serpente, o picou, e ele joga lá no fogo, não é questão, irmão, eu quero dizer aqui, nessa reflexão, o poder de Deus, não é para ser demonstrado, o poder de Deus, é para nos, é controlar, a nossa velha natureza, difícil, que a gente carrega, quando fala lá, e falarão novas línguas, é claro, que tem referência, ao Espírito Santo, a tal de Kainé Glosser, e eu nunca vi, pastor Fernando, e o senhor, é teólogo, mestre, doutor, em teologia, me ajuda, eu nunca vi, a palavra Kainé, o adjetivo Kainé, em referência, ligada ao, ao substantivo, Glossa, como línguas estranhas, Heteroglosser, aí é línguas estranhas, Xenoglosser, Xenóis, não tem a palavra, Xenofobia, Xenóis é estrangeiro, aí vem Xenogloss, está lá na Bíblia, línguas estrangeiras, e tem o Glossolalia, outras línguas, mas ali é, Kainé Glosser, está dizendo, vocês precisam, como povo, como igreja, indo pelo mundo afora, mantendo-se, mantendo-se igreja, sendo a igreja, terá capacidade, de falar, daí eu penso, pastor Ricardo, a ideia, de novas línguas, com cada geração, para vocês não permitirem, que o Evangelho envelheça, até porque, o Deus revelado, no Evangelho, o Cristo revelado, no Evangelho, não é velho, não é arcaico, não é obsoleto, não é vencido, o Evangelho, é a palavra, de Deus, que é nova, a cada dia, a Bíblia, a Bíblia, nunca afirmou, que a palavra, se renova, que tudo quanto, é passivo, de ser renovado, é porque, em alguma medida, se envelheceu, a Bíblia diz, que a palavra de Deus, é nova, a cada dia, porque Lutero, já dizia lá atrás, que ela não é, nem eterna, e nem moderna, aliás, ela não é, nem antiga, nem moderna, a palavra de Deus, é eterna, e tudo que é eterno, não sofre, a corrupção do tempo, aí vem Jesus, falando com essa gente, eu estou introduzindo aqui, e tal, tal, e que ele se vê, fica preparado, aí diz assim, olha, vocês precisam, e eu tenho, até conveniente, para vocês, que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo, não virá a voz, mas se eu for, aí eu gosto, eu não sou vernaculista, mas estudo a Bíblia, há muitos anos, e ao longo dos anos, para a gente, não perder, aquele anel, aquele desejo, aquele espírito bereano, lá de ato 17, que os bereanos, eram mais nobres, do que os tessalonices, porque com avidez, estudava as escrituras, e examinava, todos os dias, mesmo Paulo pregando, vamos lá na Bíblia, ver se o cabra, está falando certo mesmo, e era Paulo, hoje a gente, vem para a igreja, e eu me incluo aqui, a gente, nós, e vem com o cérebro, embotado, eu já tenho poucos neurônios, e o que eu trago, eu deixo em ponto morto, aí não tem, não tem compreensão, não tem entendimento, não há conhecimento, aprofundado, dessa verdade, e nós nos contentamos, às vezes, em repetir um rito, um gesto, uma cerimônia, legal, ela é boa, é para nós mesmo, mas Jesus falou assim, convém que eu vá, pois se eu não for, os filhos vão virar a voz, mas se eu for, a segunda vez, vai usar, um pronome, mesoclítico, indicando, para quem o Espírito Santo, viria, não é, a gente sabe aí, ainda que, precariamente, a questão das próprias, entras e mesóclises, e, mas se eu for, enviar, vos, luei, ou enviarei, ele, o Espírito Santo, mas enviarei, para vós, para ninguém mais, aí, quando a gente, não conhece, esse evangelho, passou o livro, nessa dimensão, não entende isso, a gente imagina, que nesse sistema, malignizado, nesse sistema, mundanizado, caracterizado, por toda aquela, aquilo que o Marcos 16, Jesus falou em Marcos 16, pelo, o patrono da mentira, e os seus asseclas, os demônios, que é um Espírito, e que é caracterizado, pela sagacidade, da serpente, do engano, que ele é o pai, da mentira, antiga serpente, e o veneno, das ideologias, e das teorias, a gente, acha que, de repente, só porque, melhorou um pouquinho, a sociedade, está tudo ok, isso é para você, não espere, qualquer organização, qualquer instituição, qualquer entidade, que não seja a igreja, a depositária, do evangelho, a habitação, do Espírito Santo, não espere, que qualquer outra instituição, ou entidade, vá melhorar o mundo, que o Espírito Santo, foi enviado, exclusivamente, para, habitar, a igreja, Jesus falou, olha, convém que eu vá, pois se eu não for, o Espírito Santo, não virá a voz, porque, eu pretendo enviá-lo, para a voz, não para a outra, para a voz, mas se eu for, enviar-vos, o Espírito Santo da verdade, que vos ensinará toda a verdade, vos guiará em toda a verdade, e vos fará lembrar, de tudo, quando vos tenho dito, aí, o evangelho de João, aqui nesse texto, Jesus vai repetir ainda, olha gente, vocês não conseguiram alcançar, até os apóstolos aqui, fazendo pergunta, e não entenderam, estava com a mente, um pouco ainda, embotada, fazendo pergunta, e alguns entristecidos, porque Jesus estava indo, e, e tal, e Jesus falou, tenho muito ainda, que vos dizer, está aí ó, mas vocês não poderiam, suportá-lo agora, nesse instante, ele vai continuar dizendo, e João registrou, quando, olha essa palavra, não era assim, o Espírito Santo viria, certamente ele viria, como veio, quando, não é assim ele vir, mas quando o Espírito Santo vier, ele veio, bendito seja o nome do Senhor, ele veio, quando o Espírito Santo vier, ele vos conduzirá, vos guiará, conduzirá, a verdade, aliás, a toda a verdade, não a parte dela, não há dimensões, particularizadas, segmentadas, de interesse, desse, aquele grupo da verdade, mas se é o Espírito, que veio de Deus, é a função dele, é nos guiar, a toda a verdade, aquela que é, aprazivelmente, recebida, e aquela que é, exortativamente, exortativa, também, ele vos conduzirá, em toda a verdade, e diz assim, não falará de si mesmo, mas dirá do que, tivera ouvido, e vos anunciará, anunciará as coisas, que iam de vir, e ele, ele quem, o Espírito Santo, me glorificará, glorificar aqui, a gente sabe que, glória vem de doxa, né, doxado, mas não é glorificar, no sentido, ah não, o Espírito Santo, agora não, que a função dele, é só dizer, aleluia ao pai, glória ao filho, e eu já tive, passou, que Deus o tem, santo, já passou para lá, quando eu fui para São Paulo, um dia eu estava no púlpito, com ele, ele morreu com 101 anos de idade, 56 anos, presente no mesmo campo, e eu disse assim, glória, ao Espírito Santo, louvado seja o Espírito Santo, ele puxou meu paletó, e eu estava do lado desse, ele, a minha, sabe quem é, a minha, sabe quem é, você rapaz, a Bíblia diz que, o Espírito Santo, viria para glorificar Jesus, não pode dizer, glória ao Espírito Santo, ele não é Deus? Por que que eu estou introduzindo assim, para dizer que o Espírito Santo, viria, para nos conhecer, para fazer nos conhecer, nos guiar em toda a verdade, e toda a verdade com relação a Deus, nós cremos no Deus, único, uno, no sentido de ser indivisível, mas que se manifestou em três pessoas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Filho e Santo, e essa não é a doutrina, é para ser entendida, é para ser crida, alguém falou, se você quiser, se você negar a trindade, você perde a sua alma, perde a salvação, e perde a alma, mas se você procurar, entendê-la racionalmente, você perde, fica, lelé, a gente aceita, não é, se você negar essa doutrina, corri de perder a alma, e mais se procurar explicá-la, lógica e matematicamente, você vai perder a razão, vai ficar meio, aloprado, até porque, o Deus revelado, se fosse um Deus explicado, ou explicável, pelo menos, como se explica, um objeto, levado ao laboratório, botado no tubo de ensaio, dissecado, explicado, melimetricamente, esse Deus, não seria o meu Deus, não pode ser o meu Deus, esse Deus é linda, é, glorioso, majestoso, adita na mais imacessível glória, agora, bundosamente, ele se revelou a nós, e quando diz assim, ele me glorificará, Deus está dizendo, aquilo que eu não pude falar com vocês, até então, que vocês ficaram com a mente pequena, e não entenderam, fizeram um juiz errado, ele vai, trazer tanta luz, sobre esse meu projeto, ele tornará claro, evidenciará, glorificará, nesse sentido, de fazer conhecida a minha obra, que até então, vocês tem dificuldade de entender, aí eu já vou começar a encerrar, e, o palavra é muito grande aqui, a gente lembra, de quando o Senhor Santo chegou, né, que a igreja, que eu estou falando dela, aqui, foi instituída, por Jesus Cristo, mas, constituída, pelo Espírito Santo, aí, todos nós, conhecemos o Atos 2, eu poderia recitá-lo, e aliás, vou recitá-lo em parte, de cor e salteado, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos, estavam todos reunidos, no mesmo lugar, mas, alguém perguntaria, pastor, pastor, mas, esse Espírito Santo, outro consolador, o halos, paráclitos, halos, né, não é outro, de outra natureza, que não seria, héteros, paráclito, mas, é halos, outro, da minha mesma natureza, tem três pronomes, no original grego, traduzido por outro, héteros, de onde vem a nossa palavra, héterodoxia, outro diferente, de outra natureza, tem o halos, o outro da mesma natureza, pessoa como Jesus era pessoa, consolador, como Jesus era o consolador, para aquele, e ekeinos, halos, ekeinos e héteros, lá é halos, ele diz assim, olha, o outro consolador, que o pai enviará, em meu nome, esse que vai me glorificar, que vai tornar claro, a verdade do evangelho, e vai vos conduzir, em toda a verdade, não em parte dela, irmãos, os senhores já me ouviram falar, nessa tribuna, por bondade, do nosso presidente, bispo José do Carmo, e educação, de todos os irmãos, que, reconhecem, o nosso chamado, de que o que, eu tenho me preocupado, não de agora, já de há uns anos, pastor Isaías da Silva Negrão, do exagerado processo, de departamentalização, segmentação da Bíblia, a gente não consegue enxergar o todo, inclusive, eu não, tangencei aqui, com relação, ao conceito, definição de igreja, o laico, o vulgo, como eu estava dizendo, acha que a igreja, é o templo, a igreja, é o CNPJ, até na nossa revista, não vai aqui, uma crítica, apenas uma constatação, vamos estudando, a doutrina da igreja, mas só botou lá na capa, o templozinho, não foi pastor Ricardo, e da ponta de vista de Deus, igreja é gente, é povo, lavado, pelo sangue de Jesus, trazido lá das trevas, para a maravilhosa luz, da graça de Deus, claro que, o tempo também fala, mas o tempo não faz a igreja, é por existir a igreja, que precisa antecipar ao templo, é que a gente precisa do templo, mas isso resulta, dessa fragmentação, dessa departamentalização, desse seccionamento, da compreensão, e aí eu estou dizendo, lendo aqui, os irmãos leram comigo, que Jesus falou, ele virá, vocês não compreenderam, e tem muito mais, que eu vos ensinar, e vou dizer, mas vocês não conseguem, percebê-lo, a entendê-lo agora, mas quando o Espírito Santo, da verdade, que o Pai enviar, e vai enviar em meu nome, quando ele vier, como de fato veio, ele vos conduzirá, a toda, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, abre a nossa mente, para enxergar o todo, aí diz lá que, ele viria, como de fato veio, em cumprimento, de uma promessa divina, e o que que os apóstolos, e aqueles irmãos, tinham que ter, alimentar na alma, em relação a promessa, expectativa, cumprindo-se, então, é resultado, de uma promessa, pastor Francisco, cumprindo-se, o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, no mesmo lugar, de repente, ouviu-se um som, vindo do céu, um som, como de um vento, veemente e impetuoso, o qual encheu, toda a casa, em que estavam o que? Se é cumprimento de promessa, não tem manipulação, não era produto, de uma agenda, agenda, é claro que eu posso, marcar uma campanha, e orar, uma campanha de oração, e jejum, para a igreja, buscar o reavivamento, mas eu não posso, agendar um reavivamento, ele veio como resultado, de uma promessa, como cumprimento, de uma promessa, em certa ocasião, está registrado, nas escrituras, dos evangelhos, enquanto Jesus, comia com seus discípulos, nesses últimos dias, com ele, e disse, não saiam de Jerusalém, mas esperem, não tinham expectativa, esse Espírito Santo, não invade, esse Espírito Santo, não atropela a vontade, esse Espírito Santo, quer educadamente, ser recebido, e encontrar na minha vida, e na sua vida, uma intensa expectativa, por recebê-lo, e ele está aqui, esta noite, aí eu vou encerrar, contando uma experiência, da minha família, meus pais se converteram, em 1959, eu sou o segundo filho, da família, na casa, naquele tempo, pastor Isaías, e até, anos sequenciais, a posteriori, havia um interesse, muito grande, dos cristãos, dos crentes, que vinham para a igreja, de receber o batismo, no Espírito Santo, mais ou menos, aquele desejo, que Pedro, percebeu, naqueles circunstâncias, que aqui no ato, os dois, ouviram no pregar, está lá no 37, por ali, do ato dos dois, falou assim, e eles, tendo ouvido, eles, compungidos, em seus corações, pelo que ouviram, perguntaram, o que faremos, varões e irmãos? tem muita coisa aqui, eu, às vezes, não lembro de voltar, que aí é outra coisa, mas muita coisa, que o Espírito Santo, no afã de conduzir, a toda verdade, ele quer gerar, entre nós, em nós, e na igreja, uma manifestação, tão contundentemente, divina, perceptivelmente, de Deus, ao ponto, da sociedade, à nossa volta, fazer pergunta, para cá, aí, não tem essa, não, da gente, imaginar, que Deus, vai salvar a pessoa, só no meio, do barulhão, do lufa, lufa, do cerca Lourenço, não, o Espírito Santo, veio para convencer, claro, que o Espírito Santo, é Deus, é Todo-Poderoso, e pode ser, que alguém, vinha para Jesus, em um estado, assim, inicialmente, de incompreensão, no barulho, e a gente, cuida dele, como um bebê espiritual, ele vinga, mas a luz, da verdade, está no pelo Evangelho, é que o Evangelho, precisa ser, entendido, e aliás, do ponto de vista, do Marco 16, ninguém, terá sido evangelizado, para sua raiz, da perspectiva de Deus, até que, ninguém, vou repetir, terá sido evangelizado, até que, conscientemente, aceite, ou rejeite o Evangelho, até esse nível, ele não foi evangelizado ainda, ele foi informado, sobre Deus, e Jesus, e a salvação, mas ainda não foi evangelizado, que o Evangelho, pressupõe, convencimento, persuasão, por isso, se diz que, quando ele vier, o Espírito da Verdade, que o Pai enviar é o meu nome, ele convencerá, convencerá, aí, minha mãe, nova convertida, desejosa, que recebeu o batismo, no Espírito Santo, como está lá, que faremos, varões, irmãos, vou terminar o versículo, Pedro, eu aprendo assim, arrependei-vos, e cada um seja batizado, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a revisão dos vossos pecados, e recebereis o dom, dom, adorn, presente, e presente, tem mais a ver, com a benevolência, de quem doa, do que com o merecimento, do que, com o merecimento, de quem recebe, que o dom diz respeito a vós, a vossos filhos, aos que estão perto, e a tantos quanto, os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar, desejava, aí um dia, ela estava no culto, me parece que um dos meus irmãos, que hoje é, é pastor auxiliar em Caiapunha, no braço, bebê, pastor Isaís, o pastor foi orar, para encerrar o culto, porque não tinha manipulação, eles estavam o que? Assentados, o Espírito Santo, veio como cumprimento, de uma promessa, e não tinha nenhuma manipulação, diz o texto, que estavam sentados, e ela lá, a igreja de pé, para orar, para encerrar o culto, pastor orando, e pediu o Senhor, envia o seu Espírito Santo, tem seus filhos aqui, desejosos de receber o Espírito, o batismo, com a evidência, das novas línguas, ou das línguas estranhas, batiza, e a minha mãe, com o meu irmão, o Jeremias, no braço, recebeu o batismo, no Espírito Santo, naquela noite, na oração do final de culto, fica em pé, em nome do Senhor Jesus, sabe por quê? Porque esse Espírito Santo, conforme a palavra de Jesus, aqui registrada por João, foi enviado, da parte de Deus, como promessa de Deus, e promessa do Filho, para conduzir a igreja, e fazer a igreja, cumprir o seu, insubstituível, papel, a sua tarefa, de ser a depositária da verdade, aí eu lembro aqui, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14, Paulo está dizendo assim, escrevo-te, é muito pessoal, né? A carta é pessoal, é para Timóteo, escrevo para ti, essas coisas, esperando ver-te em breve, mas se porventura tardar, saiba, como deves proceder, na igreja de Deus, na casa de Deus, a igreja do Deus vivo, coluna, e sustentar toda a verdade, se nós não preocuparmos com a verdade, no seu amplo, não espere a verdade do mundo não, estou lendo um livro lá, de Flávio Gordon, pastor, Ricardo, A Corrupção da Inteligência, que não é coisa de 30 anos para cá não, é 120 anos, desde o Exigência Livre do maluco Jean-Paul Sartre, a proposta de educação encabrestadora e domesticadora, desde Jean Piaget, Jean-Jacques Rousseau, e outros, e outros, e outros, e outros, que vem ao longo do tempo, imbecilizou as pessoas, aí nós vimos na convenção, nosso presidente fez uma convenção, uma assambeia da convenção, extraordinária, o debate lá sobre o tema da inteligência artificial, que está estupidificando, imbecilizando as pessoas, a pessoa não sabe pensar mais, e aí o Flávio Gordon está falando no livro dele lá, A Corrupção da Inteligência, não espere que a grande mídia, os intelectuais sem Deus aí fora, que são os propaladores, e os expoentes do sistema maligno, que Jesus chamou aqui de mundo, vai ter que cumprir isso com a verdade, meu irmão, o Jesus falou, a igreja do Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade, ele está dizendo, se vocês não se preocuparem, como igreja, por ser igreja, enquanto igreja, a manter, a verdade, como coluna e sustentáculo dela, não espere que a sociedade, a vossa volta, vai ter interesse por ela, pai querido, nós somos a igreja do Senhor Jesus, aqui representada esta noite, constituída pelo Espírito Santo, que foi enviado naquele longínquo dia, lá em Jerusalém, para capacitar a sua igreja, a ser a proclamadora da verdade do evangelho, mas não somente a proclamadora, a depositária, do evangelho da graça de Deus, a fim de que, em palavras, atitudes e comportamento, nós nos tornemos testemunhas deste evangelho, enquanto estivemos atravessando a história, e caminhando pela estrada da vida, Pai Santo, derrama um reavivamento sobre nós, mas um reavivamento, que nos conduza outra vez a palavra, nos leve de volta outra vez a palavra, e leve cativo, submisso, acorrentado, se necessário for, todo pensamento, submisso, ao Senhorio de Cristo Jesus, e ao conhecimento de Deus, pois as armas da nossa milícia, já tua palavra, já proferiu, já nos proclamou, já nos ensinou, não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas, e anulação de sofismas, e todo raciocínio falaz, que se levanta contra o conhecimento de Cristo, Espírito Santo de Deus, aleluia, aleluia, derrama luz na nossa mente, Pai, Torexamá, aleluia, e que cada um de nós, os seus filhos, os membros da sua igreja, já tocados, pela sua mão resgatadora, e a salvação pela graça, nós entendamos, que o primeiro e fundamental papel, desse Espírito Santo, que habita a igreja, e habita em nós, é trazer luz a nossa mente, guiar-nos na verdade, conduzir-nos como o povo de Deus, num mundo tão caracterizado, e marcado por mentiras, malignidade, mas nós vamos vencendo, vamos vencendo, vamos triunfando, porque a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus, e o seu Espírito, através desse mesmo autor, lá na carta, disse que todos aqueles, que são teus, que são seus, que já passaram, pelo novo nascimento, tem a unção, que vem dos santos, a unção, que vem do santo, e nós sabemos, tudo que é necessário, para caminhar, fica conosco, com a sua igreja, leva-nos em triunfo, até o dia final, para o louvor do seu nome, edificação do seu reino, e alegria, de cada um dos seus filhos, em nome de Jesus, gente, muito obrigado, toma o seu lugar, pastor Eliseu, por favor, e aí, para o seu reino,